Tô muito louco de MD, o que que tá acontecendo? Tô louco de MD, o que que tá acontecendo? A novinha aqui na rave vai descendo e aquecendo Tô muito louco de MD, o que que tá acontecendo? Tô louco de MD, o que que tá acontecendo? A novinha aqui na rave vai descendo e aquecendo Vai descendo e aquecendo Vai descendo e aquecendo A novinha aqui na rave vai descendo e aquecendo Vai virar rei Tô muito louco de MD, o que que tá acontecendo? Tô louco de MD, o que que tá acontecendo? A novinha aqui na rave vai descendo e aquecendo Tô muito louco de MD, o que que tá acontecendo? A novinha aqui na rave vai descendo e aquecendo A novinha aqui na rave vai descendo e aquecendo Vai descendo e aquecendo A novinha aqui na rave vai descendo e aquecendo Vai vira o rave Vira o beat, sou Mandela, tá tocando no paredão A tocando no paredão